Senhoras e vereadores, boa tarde. Boa tarde, secretária Vanessa, Tuquinha e todos os funcionários da Prefeitura, em especial os guardas patrimoniais e também o sindicato, que aqui se faz presente. Obrigado pela presença. Primeiro, quero dizer para vocês o quanto eu sou contente e feliz pelas melhorias que vêm acontecendo na cidade desde 2021. Obviamente, diversos serviços precisam avançar e, quando subo à tribuna, faço questão de reconhecer que, por exemplo, é necessário a gente fazer, Vanessa, na rua Antônio José Garcia, em Cachoeiras, na João Heights, o tão esperado asfalto. Precisa ser feito, precisa ser melhorada a manutenção, sim, mas a gente precisa principalmente reconhecer o trabalho que vem sendo feito nessa região e por toda a nossa cidade. Quando a gente fala da CCTU, eu acho que é inegável, incomparável, a melhora que teve, principalmente na quantidade de ofertas das atividades pela Secretaria da CCTU, em diversos segmentos, em diversos bairros da nossa região, levando, obviamente, muito mais modalidade para as crianças. Precisamos avançar e valorizar os atletas de competição, com certeza, mas o orçamento que hoje a CCTU tem, a gente aprovou o orçamento.